O meu nome é Marília, eu tenho 32 anos, sou do Brasil, do interior de São Paulo, mas faz 14 anos que eu vivo no Paraná, onde eu fui estudar. Me formei como professora de português e espanhol. Não é a primeira vez que eu venho para o Uruguai, já vim outras vezes. E o que me encanta tanto em vir aqui é que sempre me inspira para continuar na minha carreira como professora. Eu vejo que o Uruguai é um país de fala hispânica que tem uma luta por identidade muito grande, talvez por já ter pertencido ao Brasil, já ter pertencido à Argentina. Eu vejo muita gana no povo e, além disso, é um lugar que faz com que eu me sinta muito segura. Como disse a outra brasileira aqui, de Porto Alegre, a gente se sente muito seguro aqui. E é isso, é um lugar que eu venho para recuperar minhas energias, recuperar minhas forças e a minha crença, como professora de espanhol, como pessoa e como brasileira, de que nós somos latino-americanos. E falta um pouquinho para o brasileiro, talvez, desenvolver essa consciência, essa identificação com os irmãos, com os irmãos latino-americanos. Como professora de espanhol, além da língua, eu me vejo também nessa missão. E é isso, estou aqui recarregando minhas baterias, começando 2015. E espero que eu possa levar muitas coisas boas daqui, como eu sempre levo. Um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.